Durante séculos, o continente Lingui tem sido a terra prometida para aqueles que buscam alcançar a imortalidade. A Ilha dos Mistérios Celestiais, localizada bem no centro do continente, é o local onde o ki espiritualizado natural se acumula. Aquele que conseguir entrar nele e se tornar seu mestre, será capaz de obter poder sobre todo o reino imortal. E se alguém for capaz de lançar o elixir da imortalidade nesse lugar, esse domínio será eterno. Entretanto, a antiga arte de preparar o elixir dos imortais foi perdida. Por milhares e centenas de anos, ninguém conseguiu criá-la. Apenas uma pessoa no continente, o gênio da fabricação de elixires Zhang Yifeng, vinha tentando incansavelmente alcançar esse objetivo. E como resultado, ele está prestes a alcançar um sucesso estrondoso. Mais um passo e o elixir da longevidade poderia ser extraído. Estava a apenas um passo de se tornar um imperador imortal. Mas parece que alguém revelou seus planos. Muitos cultivadores se reuniram. Alguém ordenou que eu entregasse a receita do elixir da longevidade. Um inseto que se arrastava ao sentir o cheiro de carne, ousando exigir algo dele. Ele espalhou uma pequena pilha de cultivadores. Eles continuaram falando sobre entregar a receita, caso contrário, ele não deveria esperar nenhuma misericórdia. É assim que são os guerreiros celestiais. A receita do elixir está em sua cabeça, e eles não a obterão. Zhang Yifeng deu um soco no velho com a mão. Quem quer que seja, nenhum deles é seu rival. O homem já estava farto e sugeriu que atacássemos todos juntos. Nesse momento, oito décimos de seu ki espiritualizado estavam sendo usados para manter a fornalha alquímica funcionando. Para lidar com tantos guerreiros celestiais, a melhor solução seria usar o elixir da alma negra. Mas havia algo errado com ele. Sua força vital irrompe em Dumai, e ferve como um louco. Há um traidor em sua escola. Pode ser um de seus alunos. Talvez até mesmo um dos criados ou outra pessoa. Ela se abriu, então eles precisam pegá-la rapidamente e depois extrair as memórias. Ele pode não ter conseguido terminar o elixir da longevidade hoje. Mas o segredo de sua fabricação irá para o túmulo com ele para sempre. Eles nunca o terão. Ele vai se autodestruir. Acho que aquele garoto está prestes a largar os patins. Seu amigo também não está mais se movendo. Zhang Yifeng não está morto. Mas não é bem assim. Não é o corpo dele. O antigo proprietário desse corpo está morto. Mas algumas memórias permanecem. O nome desse menino é exatamente o mesmo que o dele. Ele era o jovem herdeiro da corporação da família Zhang. Seis meses atrás, sua família foi à falência. Seu pai cometeu suicídio. Sua mãe morreu de desgosto. E sua única irmã mais nova foi expulsa. Originalmente, ele ia pedir emprestado a seu bom amigo Zhao Lung para ajudá-lo em um período difícil. Mas considerando o que ele estava passando, Zhao Lung não pôde aceitar seu dinheiro. E encontrou outro aluno do último ano para pedir emprestado. Depois de pegar o empréstimo, apesar da enorme taxa de juros, os dois amigos começaram a se bater brutalmente. Os métodos de aprimoramento desse homem têm uma origem comum com a sua própria. Ele não conseguiu penetrá-los completamente apenas porque sua família havia passado por um declínio. Ele e sua família são almas gêmeas. Zhang Yifeng ajudará a limpar essa bagunça. O único problema era que, em comparação com o continente Lingyu, esse lugar mal sentia a presença do Qi. Além disso, seus meridianos também haviam sofrido danos significativos. Acho que esses dois só vão entender quando morrerem. Que tipo de idiotas teriam que ser para acreditar em uma história sobre um generoso colega de classe superior? Esses idosos generosos são seus agentes de empréstimos com juros altos. Esses dois nem sequer perceberam que haviam sido enganados. Mas um homem não identificado disse ao chefe para dar uma olhada. O garoto acordou. Já que ele está espionando seus segredos, é hora de descobrir o que acontece com caras espertos como ele. O homem queria bater nele, mas o protagonista se esquivou desse golpe. Seu braço estava definitivamente doendo agora. O homem usou a técnica de movimento das nuvens flutuantes. O treinamento dessas pessoas não é nada bom. Eles dependem apenas da força bruta e desperdiçam sua energia. De qualquer forma, ele não pode se esquivar o tempo todo. Ele precisa encontrar uma oportunidade para contra-atacar. Ele foi capaz de responder ao soco do homem. Os outros correram até o irmão Chao. Como esse cara se tornou tão legal de repente? Mas isso não o ajudará. Ele irritou o irmão Chao, então agora não poderá lhe pagar por algumas vidas. Ele não conseguiu atordoar esse homem com um único golpe. Esse corpo é muito fraco. Para fortalecê-lo, ele precisa internalizar algo que contenha pelo menos um pouco de ki espiritualizado. Ele notou a grama do espírito de ferro. Em um local desprovido de ki espiritualizado, a grama do espírito de ferro cresce. Embora não possua nada de extraordinário, ela é usada apenas por cultivadores do estágio inicial, e mesmo no continente, não é muito comum. A razão pela qual há um ki espiritualizado muito mais denso presente no continente Lin Jiu é o fato de que uma grande quantidade dele flutua no ar. Assim, ele é mais disperso e pode ser absorvido livremente. No mesmo lugar, ele está centralizado nos poucos objetos espirituais que só podem se tornar assim com o tempo. Foi uma sorte que ele tivesse consigo um tesouro raro capaz de reparar ossos danificados. O homem se lembrou disso. Não é de surpreender que esse homem, por não ser um iniciado, tenha uma força que supera a de um mero mortal. Acontece que seu poder foi alimentado pelo jade de água. A energia desse objeto espiritual pode estimular a força vital, e assim, curar ferimentos. No sistema de cinco elementos, a jade de água e a erva do espírito de ferro pertencem aos itens espirituais de primeira categoria. A erva do espírito de ferro possui o ki espiritualizado do metal e da madeira. E a jade d'água possui a energia da água e da terra. A pressão desses dois itens um contra o outro pode resultar na criação de um elixir de segunda categoria. Ele lhe pagará em dobro por essa erva. Zhang Yifeng mais uma vez se esquivou de seu soco. Ele foi capaz até de tirar a jade d'água. A água gera a madeira. A terra gera o metal. As energias Yin e Yang dão origem ao nascimento. E empilhar. Ele usou um recipiente alquímico de palma. Elixir do tigre ardente. O homem não percebeu o que estava acontecendo. Ele foi capaz de criar um elixir. Depois disso, ele a aceitou. Isso permitiu que o homem chegasse ao primeiro nível de endurecimento do corpo. Por destruir a herança de sua família, esse sujeito pagará com a vida. O homem já queria atacar. Mas algum tipo de bolha de energia começou a aparecer na mão de Zhang Yifeng. Ele estava gritando para o cara morrer. Mas Zhang Yifeng lhe deu um fora. Outros começaram imediatamente a se preocupar com o chefe. Eles apenas perceberam que o garoto atingiu o chefe à distância. Mas ele teve sorte. Porque um garoto como ele não pode competir com o irmão Chao. Chao gritou para que eles lidassem com Zhang Yifeng. Ele só teve sorte porque a atenção do irmão Chao havia diminuído. Mas, desta vez, ele não teria chance de responder. Se ele quiser continuar vivo, é melhor se ajoelhar e pedir perdão. Desde que tenha a oportunidade de fazer isso, ele completou o feitiço. Agora não importa quantos sejam. Haverá apenas um resultado. Talvez eles nem precisem se conter. Tendo alcançado o segundo nível de endurecimento do corpo, ele agora pode utilizar um Ki espiritualizado ainda mais rico. Independentemente do número de alvos, ele pode atingi-los simultaneamente. Os subordinados do chefe caíram a seus pés. Chao pedirá ao chefe Xiaobing para enviar pessoas e ligar para Zhang Yifeng para fazer o pedido. Tudo o que ele precisa fazer é esperar. Ele ficará muito feliz em ver o que mais esse chefe fará. Zhang Yifeng perguntou a seu bom amigo Saolong se ele estava bem. Ele estava bem. Mas o nome de Xiaobing é muito popular nos círculos obscuros. Se encontrar em Zhang Yifeng, ele com certeza estará em apuros. O que está por vir é o que está por vir. Não há nada a temer. Além disso, é muito chato vencer essas pessoas que só servem para ser sacos de pancada. Se um deles se revelar excepcional, isso será bom. Você poderá praticar suas habilidades. Yifeng estava com fome, então perguntou onde comer aqui. Lung perguntou porque ele estava perguntando de repente se sempre comia no refeitório. De acordo com as lembranças do proprietário anterior, ele costumava comer na cantina. O nome parece familiar, mas ao mesmo tempo, parece estranho. Em vez de ficar vagando no escuro, a primeira coisa a fazer é se adaptar ao novo ambiente. Yifeng decidiu ir embora, mas se acontecesse alguma coisa, seu amigo deveria ligar para ele. Lung não conseguiu descobrir se esse Zhang Yifeng era alguém que ele conhecia. A atmosfera ao redor dele era de certa forma estranha, embora ele sempre tenha lhe parecido um pouco estranho. A maioria das pessoas é incapaz de utilizar sua energia interior. Elas são altamente desenvolvidas em ciência e tecnologia, cujos frutos lhes proporcionam grande conveniência em todos os tipos de aspectos da vida. A universidade se assemelha a uma escola na qual são estudados métodos de aperfeiçoamento. A cantina é um local de refresco para os alunos da escola. Um cartão de refeições também é como um passe escolar, no qual você pode estocar e gastar dinheiro. Até o momento, a coisa mais difícil de lidar é o telefone. Embora tenha todas as memórias de seu antigo proprietário, ele só agora descobriu como usá-lo. Desta vez, quando Yu Chao tentou se livrar da dívida, ele foi mandado para o hospital e parece ter sido obra de Zhang Yifeng. Ele é um dos principais demônios dessa universidade. Devido à sua constituição, ninguém foi capaz de derrotá-lo. Zhang Yifeng é realmente duro. Neste mundo, as técnicas de aprimoramento são muito chamativas. Você precisará de outro lugar para usá-las. Esse menino morava em uma casa de campo. Depois que seus pais faleceram, ele se mudou para a universidade. Vale a pena dar uma olhada nele. A casa de campo da família Zhang. Fica longe das ruas movimentadas e está saturado de ki, espiritualizado. É uma boa escolha. Especialmente considerando que no meio do terraço do segundo andar, há uma pedra espiritual que pode influenciar o ki espiritualizado ao redor, restringi-lo e transformá-lo em um vórtice de energia espiritual. Nesse local, a têmpera trará mais benefícios com menos esforço. Infelizmente, seu acesso não era válido. Mas será que eles realmente acham que isso vai detê-lo? Um homem idoso saiu e gritou com ele pelo que estava fazendo. Depois disso, mandou o homem ir embora imediatamente. Aquele velho era o mordomo Feng. E Feng está disposto a fazer vista grossa para o fato de que o mordomo não o cumprimentou. Mas expulsá-lo é um pouco demais, já que esta é a casa de sua família. O jovem mestre ainda não sabe. Mas seu segundo tio vendeu essa casa. O depósito já foi pago. Hoje ele veio entregá-la ao novo proprietário. Se ele não acredita nisso, que pergunte ao tio. Ele não deu ou já deu no passado essa casa para seu tio cuidar. Esse garoto não tinha nenhuma habilidade de gerenciamento de dinheiro. O mesmo vale para seu segundo tio. O chamado parente mais próximo é claramente indigno de confiança. Ele deveria cuidar de seus próprios assuntos. Na época em que ele tinha que gastar muito QI para manter o tripé alquímico e se envolver em uma batalha era problemático, ele decidiu fabricar o elixir do imortal dentro da escola. Quem poderia imaginar que alguém o entregaria, despacharia seu elixir e arruinaria tudo quando ele estava a um passo do triunfo. Se ele puder voltar, não há como repetir seus erros. Com base nas lembranças do antigo proprietário, essa casa já foi um lugar de conforto e graça para a família. Embora ele tivesse um talento medíocre, quando decidiu começar a melhorar, seus pais deram tudo para comprar uma pedra espiritual na esperança de que ela o ajudasse. O ambiente aqui não mudou nada, mas as pessoas que vivem aqui desapareceram e não há como salvar essa família. Ele precisa recuperar essa casa. Como foi para o proprietário anterior, ela se tornará seu refúgio neste mundo. Yifeng ligou de volta para seu segundo tio e perguntou se ele havia vendido a casa. O cara mora na universidade e está com pouco dinheiro no momento. Por isso, ele vendeu a casa. Se tiver alguma despesa, o rapaz deve ligar para ele imediatamente. Yifeng agradeceu a gentileza, mas quando seu pai morrer, a casa será dele. E, se ele a vender, todo o dinheiro irá para sua conta. Uma ligação dele e o dinheiro que seu tio havia recebido como depósito seria congelado e automaticamente iria para ele. Foi o mordomo que não se preocupou em discutir um assunto tão importante com Yifeng. Portanto, ele não precisa de seus serviços de hoje em diante. Ele cuidará da casa sozinho, portanto o mordomo deve ir embora. Ele disse aquele pirralho para falar mais baixo ou não receberia o contrato de venda. Mas graças a uma ação do rapaz, ele conseguiu pegar o pedaço de papel que estava sob a peruca do mordomo. Butler saiu para prender o cabelo. Essa é a primeira vez que Yifeng vê um homem esconder um contrato em sua peruca. Ele realmente é um verdadeiro talento. De repente, alguém perguntou se o rapaz era filho do proprietário. Heia Jiao veio para comprar uma casa, mas a casa não está à venda. Como pode não ser vendido se eles já fizeram um depósito? O contrato de venda foi feito por outras pessoas sem seu conhecimento. O proprietário é Zhang Yifeng. Portanto, o contrato é inválido. Eles vieram de muito longe. E amanhã, Jiao Jiao terá de se apresentar para a matrícula na universidade. O que eles devem fazer agora? Yifeng perguntou se ela estava pensando em se matricular na Chin Kai. Será que essa garota realmente estaria estudando na mesma universidade que ele? A julgar por sua reação, ele também é aluno de Chin Kai. Ela pediu ao irmão mais velho que cuidasse dela e vendesse a casa. Mas Yifeng ainda não quer vender. Nesse contrato, está escrito em preto e branco que, em caso de quebra do contrato no estágio de sua implementação, o valor da indenização é 5 vezes o valor do depósito. O depósito é de 50 mil. Se ele quiser cobrir os custos do contrato, terá de pagar 250 mil. O proprietário anterior não deixou nenhuma poupança. A compra de elixires e talismãs para melhoria também terá de ser gasta. Seria muito caro romper o contrato e pagar uma indenização. A condição de sua família agora está em declínio. Ele não tem condições de pagar a multa. Por que eles não transformam esse depósito em um depósito de segurança? Ele continuará sendo o proprietário e alugará parte do apartamento para eles. O aluguel seria de 20 mil por mês. Ele aceitaria isso? Isso não quer dizer que essa opção seja inaceitável. As partes sul e norte da casa são separadas, e há uma oportunidade de definir senhas nelas. Ela levou muito tempo para encontrar uma casa de campo como essa. Além disso, as aulas começam amanhã, então ela simplesmente não tem tempo para procurar outras opções. Além disso, esse aluno da classe alta é bastante atraente, embora pareça um pouco lento. Ele não costuma conversar com garotas com muita frequência. Se ela fizer uma pequena travessura, ele a servirá fielmente. E ela estava começando a se preocupar com a possibilidade de não haver ninguém na nova universidade para defendê-la. Ela aceitou a proposta dele. O homem se perguntou se ela realmente iria viver sob o mesmo teto que esse rapaz. Quero dizer, ele poderia usá-la. Em vez disso, ela tentaria não machucá-lo. Ela disse ao papai para relaxar porque a garota sabe o que está fazendo. Os mais velhos também acreditavam nela. Desde que o cara se dê bem com a filha, não há problema. Por que o pai de Hei Ajao nem sequer negociou com ele e simplesmente aceitou suas condições? Ele tem que ir, porque os negócios estão devagar. E ela também não deve esperar muito tempo para se mudar. Zhang Yifeng viverá na parte sul e a garota na parte norte. Ele decidiu se despedir dela, mas ela também quer morar na parte sul. Ela gosta muito do terraço de lá. Mas ele precisa do terraço, então ela não vai desistir dele. Seu pai disse que ele não tinha permissão para ofender a garota. Devido a sua maneira atenciosa e frugal de fazer negócios, Yifeng deve estar se perguntando por que o pai dela aceitou a oferta dele de forma tão fácil e descuidada. O aluguel de uma casa de campo sem terraço ou varanda não chega a 20 mil. Você não pode enganar essa garota tão facilmente. Parece que teremos que usar um método especial para resolver esse problema. Ele usou a técnica de espiritualização do Ki. Todos os objetos deste mundo têm uma forma formada por energia natural. Quando a maioria dos objetos se solidifica, assumindo sua forma final, eles são privados dessa energia. A alquimia, usando o Ki espiritualizado, é capaz de criar formas especiais que, uma vez solidificadas, são preenchidas com uma quantidade muito mais abundante de energia. Assim, ele só precisava criar um terraço para ela, levando em conta as normas arquitetônicas deste mundo. Essa construção não terá Ki espiritualizado. Seria 100 vezes mais fácil do que criar Elixiris. Ele rapidamente criou um terraço. O rapaz perguntou se ela tinha certeza de que havia examinado a planta da casa. Afinal de contas, havia um terraço no lado norte também. A garota ficou surpresa com isso. Mas esse terraço lhe parecia muito pequeno. No máximo, ela poderia secar suas roupas e tomar sol. Não havia espaço suficiente para uma mesa de chá e uma cadeira de vime para tomar o chá da tarde. Mas, de acordo com ela, ela só queria um terraço. Ela não disse qual especificamente. Portanto, ele atende a sua solicitação. A última vez que ela havia dado uma olhada na casa, claramente não havia um terraço no lado norte. Ou talvez ela tenha se esquecido de algo. O ar é muito melhor no lado norte. Ela também ouviu dizer que uma silhueta estranha aparecia no lado sul à noite. Talvez ele tenha pesadelos depois disso. Mas ele vai dar uma surra nessa silhueta. Tudo está exatamente como estava nas lembranças do proprietário anterior. Nada mudou. O ambiente é bastante agradável e o local é aconchegante. Surpreendentemente, há um bosque de bambu em frente à casa. É uma concentração de uma pequena quantidade de quê? Espiritualizado. Mas não pode ser comparada ao terraço. Rei Yajial disse que, à noite, uma estranha silhueta pode ser vista do lado sul da casa e o lado sul fica bem em frente ao bosque de bambu. Talvez essa silhueta tenha algo a ver com ela. Mas nenhuma silhueta é visível. Mas ele notou a rápida rajada de seu punho. Originalmente, ele achava que as pessoas deste mundo eram incapazes de usar técnicas de têmpera. Ele não imaginava que encontraria uma pessoa de grande talento aqui. Além disso, um homem que pratica artes marciais. Só que sua frequência respiratória está um pouco mais alta do que o normal. Seu corpo não parece ter força alguma. Isso é o que uma pessoa idosa é. Ele deve ter sofrido lesões internas em sua juventude. Ele havia feito algo errado. O velho tinha se empolgado tanto que o garoto teve que receber alguns de seus golpes. No entanto, ele ficou surpreso por ter sido capaz de se esquivar deles tão facilmente. Ying Feng respondeu que ele tinha tido sorte. Ele parece bem jovem e, ainda assim, conseguiu lidar com os dois ataques do velho com tanta facilidade. Portanto, ele também é um artista marcial. Na verdade, ele aprendeu algumas artes marciais quando morava no continente Lingyue. Como eles são companheiros de ofício, ele não vai sair por aí. O cara, depois de ver o velho, balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Se ele encontrasse uma falha em sua técnica, talvez tivesse algumas repreensões para o velho. Ele não se atreveria a ensiná-lo. E Feng achava que essa técnica não era realmente adequada para ele. Seu corpo, em seu estado atual, era completamente inadequado para praticar essa técnica. O velho se perguntou por quê. Seu corpo estava sofrendo de uma doença nos órgãos internos. Parece que o idoso achava que praticar técnicas tão brutais e lutar com os punhos ajudaria a endurecer seu corpo e fortalecer sua saúde. Mas, na verdade, isso apenas sobrecarrega ainda mais o corpo. Se essa doença não for erradicada, ele não viverá mais do que dois anos. O estudo de artes marciais do cara malpassa do estágio elementar. Ele também não leu nenhum tratado médico. Então, qual era a base para uma avaliação tão frívola a respeito do feroz punho de lobo que ele vinha praticando há anos? Ele não colocou toda a sua força naqueles golpes. Ele sugeriu que o garoto fizesse tudo de novo quando o velho lhe mostrasse o que ele podia fazer. Estamos falando do corpo de um homem idoso, portanto, ele sabe o que é melhor. Se ele quiser experimentar, tudo bem para ele. Quando terminarem, o idoso entenderá. Pareceu-lhe que o método de respiração desse homem era diferente do das pessoas comuns. Yifeng decidiu conceder o primeiro ataque a ele. Nesse caso, ele não será cerimonioso. O velho se aproximou muito rápido do cara. Ele já queria atacá-lo com sua técnica. Agora ele viu como as habilidades desse menino eram ótimas, afinal. Yifeng interrompeu esse ataque com um movimento de seu dedo. Ele apenas esfaqueou levemente o dedo. Mas depois dessa facada, os meridianos do velho ficaram completamente exaustos. É isso que significa, a suavidade vence a dureza. Por outro lado, por causa disso, ele está sujeito a estresse excessivo. E pode sofrer facilmente com o peso de fatores externos. Esse sujeito era realmente habilidoso e sábio. O idoso o julgou mal. Ele está realmente sofrendo de doenças internas. E, ainda assim, o idoso ainda queria viver alguns anos para ver a neta casada. Talvez esse jovem saiba como remediar essa situação. O vovô não tem motivo para ser tão sério. Como esse encontro foi predestinado, o cara fará tudo o que puder para ajudá-lo. Ele conhece uma técnica de exercício de respiração que pode ser útil. Era mesmo essa a técnica que o cara tinha usado antes de atacar? Era mesmo ela? Ele pediu a esse jovem que fosse condescendente, desse conselhos e aceitasse a reverência de um velho tão decrépito. Yifeng tentou impedi-lo, pois ele era muito mais velho do que o próprio homem. Entre as pessoas que praticam artes marciais, aquele que é especialista é quem deve ser o mentor. Ele está apenas seguindo o decoro. E o cara não pode dar de ombros para eles. Ele explicou a parte inicial da técnica. A prática diária regular certamente produzirá resultados. A técnica de exercícios respiratórios dificilmente seria capaz de curar a doença, mas aliviaria a pressão sobre o corpo. Um pouco mais tarde, Yifeng lhe entregaria a parte final. Ele agradeceu ao irmão mais novo e também perguntou qual era o nome dele. Seu sobrenome é Zhang e seu primeiro nome é Yifeng. Nesse caso, ele o chamará apenas pelo primeiro nome. O nome desse velho é Qi Lao. Ele espera que o homem permita que ele lhe dê o presente. Ele disse para mover o livro para cá. No momento em que entrou em conflito com Qi Lao, Yifeng sentiu vagamente a presença de alguém por perto. Acontece que era seu guarda. Embora seu nível de temperamento não fosse comparável ao de Qi Lao, essa pessoa também era o tipo de pessoa que poderia melhorar. Yifeng lhe entregou a técnica de respiração sem buscar ganhos pessoais. Qi Lao quer entregar um livro que contém a técnica da palma, que é muito mais feroz do que a técnica do punho. Com sua saúde, ele não pode praticá-la, portanto, seria melhor que o rapaz a recebesse. Poderia ser essa a técnica da palma do trovão que ele estava procurando desde o início, enquanto estava no continente Lingyui? Depois de anos procurando por ela, ele ainda não conseguiu encontrá-la, então como poderia estar aqui? Será que esse lugar estava de alguma forma relacionado àquele continente? Yifeng perguntou onde o velho a havia conseguido. Qi Lao a ganhou em um leilão junto com algumas outras coisas. É uma peça inacabada, mas dada a sua situação atual, seria suficiente por enquanto. Quanto à conexão com o continente e este mundo, o velho não poderia lhe dar uma resposta. Se a oportunidade surgisse, seria preciso perguntar sobre isso no leilão. Havia um mapa de Qi espiritualizado, capaz de marcar os pontos dessa cidade mais saturados de Qi espiritualizado. Também havia lojas onde era possível comprar itens espirituais. Ele agradeceu a Qi Lao. Depois disso, despediu-se dele. Você pode comprar poções secretas no Qi Sheng Hall e precisará ir ao Chengjia Park para comprar pedras espirituais. No fim das contas, o cara foi ao lugar errado. Esse era o quarto de Rei Ajiao. Ele disse que não havia feito de propósito, mas ela o chamou de sem vergonha e o expulsou. Aquela garota não o ouve de jeito nenhum, mas agora ele tem que voltar ao treinamento. Ao ativar itens espirituais em uma sequência bem definida, é possível aumentar sua taxa de absorção e obter uma quantidade maior de Qi espiritualizado. Então, depois de encapsulá-lo no corpo, é preciso permitir que o corpo o absorva. Zhang Feng avançou para o segundo nível de endurecimento do corpo. A progressão é rápida, mas também há limitações. Se ele quiser continuar fazendo avanços, terá que esperar por uma oportunidade maior. A técnica da palma do trovão era algo que ele havia aprendido parcialmente. Ela é capaz de comprimir o Qi espiritualizado, criando um vórtice de ar e cargas elétricas. É bastante adequada, considerando seu estado atual. Ele percebeu que havia mensagens em seu telefone. Ele disse que haveria uma reunião de classe à tarde. A discussão será sobre a obtenção de uma bolsa de estudos. Os que chegarem atrasados serão automaticamente inelegíveis. Parece que teremos que ir primeiro à universidade. Ele notou alguns rapazes cercando outro. Ele até se perguntou o que estava acontecendo aqui. É hora de pagar o pedágio. Uma audácia impressionante. Se Yi Feng tivesse sabido antes, ele teria mandado esse irmão Chao para uma cama de hospital naquele dia. Mas Hei Ajiao também estava lá. Ela também foi instruída a devolver seu dinheiro. Ela não tinha nenhum dinheiro com ela. Ele teria que se contentar com uma transferência ou nada. O chefe estava dizendo a essa moça que ela não precisava ser ríspida com eles. As transferências compõem a trilha. Se ela não tiver dinheiro com ela, é melhor ir ao banco e pegar algum. Eles podem esperar. Ele está fora de si. É isso que ele é. Se ela não quiser dar dinheiro, eles serão enganados se a garota se divertir um pouco com eles. Ela lhe disse para se afastar. Eles estão no campus agora. Se ele se aproximar mais, ela chamará a segurança. Esta universidade está em sua propriedade e os guardas são seus funcionários. Para quem ela achava que estava ligando? Se ela não souber o que fazer, eles podem ajudá-la a descobrir o que fazer. Ela gritava para não ser tocada. Mas então sua mão foi parada. O homem perguntou quem era. Ele já havia visto isso em algum lugar? Era de fato aquele rapazinho. No fim das contas, o chefe era o irmão de Xiao. Xiao disse que esse era o mesmo Zhang Yi Feng que havia espancado seus irmãos. E Feng respondeu que era ele mesmo. Esse é o seu sênior sem vergonha. Como ele veio parar aqui, então ela não vai agradecer. De qualquer forma, esse caso não parecia ser sua salvação no início. Ele simplesmente não suporta ver a escória da sociedade. Então decidiu limpar o local. Isso lhe dará a chance de sujar as mãos e experimentar alguns truques novos. Esse cara é muito arrogante. Quem diabos ele pensa que é? Ele usou a técnica da palma do trovão. Primeira forma. O vento leva as nuvens para longe. Esses caras são muito incompetentes. Ele está apenas se aquecendo. E eles já estão deitados. Esse cara, mesmo depois de todas as lesões, ainda está preocupado com dinheiro. E Feng começou a provocá-lo para que tentasse pegá-los. É provável que eles não estejam tão ativos tão cedo. Eles podem ter seu dinheiro de volta. Todos agradeceram ao irmão mais velho. A garota não achava que ele fosse um homem tão gentil. Mas gritaram com o cara para que ele ficasse onde estava. Esse garoto é muito bravo. Ele bateu em seus homens daquela vez. E agora está atrapalhando seu caso. Ele já o atrapalhou duas vezes. E Feng perguntou quem ele era. O cachorro comeu seu cérebro. Ele é Xiaobin, o chefe de Jin Kai. Uma palavra dele para o reitor. E ele estará fora daqui. Mas E Feng não planejava ficar aqui por muito tempo. Esse palhaço está realmente bagunçado. Xiaobin decidiu lhe dar uma lição. Seu ataque causou um arranhão em Yi Feng. É uma arte marcial em comum. Essas são as técnicas de um detentor de técnicas de refinamento. Havia muito mais guerreiros neste mundo do que ele havia imaginado. Isso está ficando cada vez mais interessante. Embora o poder de ataque de sua técnica não esteja à altura da técnica de punho de Ki Lao, ela é, no entanto, mais furtiva e mortal. Deve ser uma técnica que foi transmitida em sua família de geração em geração. Derrotá-lo será muito fácil. Xiaobin o atacou novamente. Yi Feng usou um atordoamento estrondoso. Xiaobin reconheceu que esse cara tinha uma mão pesada. No entanto, ele já havia percebido do que Zhang Yi Feng era capaz. Em breve, ele acabaria com ele. Ele estava muito concentrado nos contra-ataques e não percebeu os homens que se aproximavam. A primeira coisa a fazer era se livrar deles. Por alguma razão essas pessoas não atacaram? De repente, ele notou uma formação de bloqueio espiritual acima de sua cabeça. Essa formação pode restringir o fluxo de QI espiritualizado e torná-lo impotente. Essa é uma forma de energia espiritual que pode restringir o fluxo de QI espiritualizado e torná-lo impotente. Ele precisa sair dessa armadilha, mas e quanto a quebrar essa formação? Ele decidiu tentar quebrar essa armadilha, mas seus esforços foram em vão. Afinal, Yi Feng não consegue rompê-la. Essa formação é incrível demais. Portanto, ele não tem força para destruir a formação. Então, ele decidiu tentar algo diferente. Xiaobin perguntou se ele era um idiota que não conseguia entender a fala humana. Afinal de contas, ele disse que não havia como o cara conseguir entender. Mas a formação já estava começando a rachar. Xiaobin não percebeu o que estava acontecendo. Afinal, Zhang Yi Feng havia encontrado o lugar que estava procurando. Durante todo esse tempo, ele estava procurando o olho da formação. Era onde o QI espiritualizado era absorvido mais rapidamente. Mas ao mesmo tempo, era o ponto fraco da formação. Quando ele passou pelo local onde os guarda-costas de Xiaobin estavam, foram necessárias duas ou três respirações para que a formação começasse a absorver energia espiritual. Portanto, eles não eram os olhos da formação. Mas no momento em que ele atacou o espaço da barreira ao seu lado, a absorção de energia espiritual começou instantaneamente. São necessárias cinco pessoas para criar uma formação de bloqueio espiritual, o que significa que a barreira não poderia possuir tal formação a menos que alguém estivesse se escondendo. Xiaobin também estava dentro da formação o tempo todo, além de ser o olho da formação. Para evitar os ataques de Yifeng, Bing usou um truque que fazia parecer que ele mesmo estava fora da barreira. Mas não foi ele quem decidiu enganar. Mesmo sem QI espiritualizado, contando apenas com seu corpo e a arte do combate, ele ainda era cem vezes mais forte do que esse chefe. Yifeng deu um soco no rosto do chefe. Com esse golpe, ele apenas o privou da capacidade de contra-atacar. Devemos atacar enquanto o ferro está quente e finalmente derrotá-lo. Por ousar levantar a mão contra o jovem mestre Xiaobin, não haveria misericórdia para ele. Talvez tenha sido outro de seus guarda-costas que se levantou para defender seu mestre. A força dessa pessoa está no terceiro nível de endurecimento do corpo. Ele agora é mais forte que Yifeng. Ele só precisaria usar uma técnica para se livrar temporariamente dele. Ele usou a técnica da palma do trovão, terceira forma. Um estrondoso golpe de palma. Mas esse homem foi capaz de aguentar seu soco. Yifeng não percebeu quem era. Com um soco de seu punho, ele anulou seu ataque estrondoso. Esse garoto não conhece limites. Esta noite é o fim dele. O guarda-costas não parava de bater nele. Hei Yadial começou a se preocupar com o rapaz, pois percebeu que seus negócios eram ruins. Se isso continuar, sua vida estará em perigo. Ela precisa pedir ajuda imediatamente. Yifeng pulou para longe dele. Ele nunca havia se machucado dessa forma. Desta vez, ele está enfrentando um adversário de verdade. A velocidade de seus golpes é desproporcional. Ele não consegue acompanhar seus movimentos. Com apenas um nível de temperamento, é impossível atingir essa velocidade. Mesmo que sua técnica de batalha seja aprimorada para lutar com um resultado rápido. A menos que suas habilidades físicas tenham sido aumentadas com elixires, ele usou a técnica da palma do vento e do trovão. O homem acabou de quebrar o controle, mas Yifeng quer usá-lo novamente. Talvez ele não saiba como fazer outra coisa. É difícil acompanhar seus movimentos com os olhos. Então, é melhor não assistir ao filme. A essência da palavra vento no nome de sua técnica é criar esse mesmo vento com a ajuda de correntes de Ki espiritualizado. O Ki espiritualizado, por sua vez, também é muito sensível às correntes de ar naturais. Para pegar a direção de seu movimento e se esquivar de seus ataques, tudo o que ele precisa fazer é reagir a esse Ki espiritualizado. E ele conseguiu. Esse garoto tem uma técnica de movimento muito estranha, e é por isso que ele não tem como finalizá-lo. Tudo o que ele precisa fazer é ficar ainda mais rápido. Muito mais rápido. Esse velho estava ficando nervoso e já tinha aberto brechas em sua defesa. Tudo o que ele precisa fazer para pegá-lo desprevenido é atingi-lo com metade da força. Ele deu um soco no agressor. O velho começou a cuspir sangue. Yifeng notou essas gotas de sangue. Ainda há componentes do elixir em seu sangue. Zhang Yifeng usou uma técnica secreta, a alquimia do sangue. Ele conseguiu criar uma pílula. Seu aprimoramento nada mais é do que o resultado dos elixires. Ele também pode fazer isso. Ele avançou para o terceiro nível de endurecimento do corpo, depois de ingerir a pílula. O idoso não percebeu o que havia acabado de acontecer. Usando algumas gotas de seu sangue, ele fez um elixir, que lhe permitiu atingir totalmente o terceiro nível de endurecimento do corpo. Yifeng lhe deu outro soco. Esse golpe jogou o idoso para trás e depois ele bateu na parede. A vitória era do cara. A moça perguntou se ele estava bem. Ele tinha alguns arranhões, mas não era nada sério. Ele notou alguns papéis perto do homem deitado. É uma nota promissória para vários empréstimos e com altas taxas de juros. Portanto, eram eles que estavam por trás da fraude. De fato, uma descoberta surpreendente. A família Xiao está claramente irritada por ter decidido aplicar um golpe em Jin Kai. O policial disse para levá-los embora. A garota foi abordada e perguntaram se havia algo de errado com ela. Era o pai dela. Ela disse que estava bem. O velho perguntou como ela conseguiu sair da situação. Xiao Xiao respondeu que seu colega sênior a havia salvado. Ele não apenas fez com que os extorsionários fugissem, mas também derrotou Xiao Bing e seus guarda-costas. Ele olhou para um dos guarda-costas do clã Xiao. Esse garoto claramente não era tão simples, já que foi capaz de derrotar um guerreiro com suas próprias mãos. Quem ele realmente é? Se a oportunidade surgir, você deve atraí-lo para o seu lado. Ela era ingênua demais para aceitar um acompanhante. Ela não sabia que as coisas estavam tão turbulentas nesta cidade. Quando for entregar essa coisa, ela terá que pedir ao papai para designar seus homens para segurança extra. Só que ela acha que eles podem não ser suficientes. Nesse caso, por que ele não aloca um convite adicional para o leilão? E depois ela pode convidar Zhang e Yifeng para ele também. Se ela pedir ajuda a ele, isso também os ajudará a se darem melhor. Essas sugestões até a fizeram corar um pouco. Essa é uma ótima ideia. Ela não perderá tempo e o convidará imediatamente. Ela disse ao idoso para esperar. Ela tinha um caso em que queria pedir ajuda a ele. Haverá um leilão hoje à noite. Ela se ofereceu para lhe fazer companhia. Seu pai tinha alguns negócios a tratar. Por isso não pôde ir. Por isso, ela quer que ele a acompanhe ao leilão. O sênior é legal o suficiente para ser seu guarda-costas. É claro que ela lhe pagará por isso. Ele estava originalmente interessado nesse leilão. E agora poderia ganhar dinheiro indo com ela. Então ele concordou. Mas ela tinha que lhe dizer quais itens de valor especial estariam à venda. Este é o chifre dourado de um imortal. Dizem que é muito valioso. O item foi vendido por 150 mil. O processo e as regras do leilão nesse mundo não eram nem um pouco diferentes dos do continente Lingyui. Hia já o perguntou se ele gostava de alguma coisa. Ela o ajudará a ganhar algo. Ele agradeceu a preocupação dela. Mas não sabia muito sobre obras de caligrafia e pinturas da antiguidade. Ele está interessado apenas em objetos espiritualizados. O primeiro item espiritualizado do leilão de hoje finalmente chegou. Um recipiente que contém a energia de um imortal. Ele é capaz de absorver continuamente o Ki espiritualizado contido no ar e depois dispersá-lo pelo pescoço, proporcionando assim grandes benefícios para o refinamento. O homem atrás de Zhang Yifeng estava vendo algo assim pela primeira vez. O mesmo aconteceu com os outros no salão. Esse recipiente é falso. Não há flutuação de Ki espiritualizado em torno dele. Mas o que esse garoto estava dizendo? Quantos valores semelhantes ele já havia encontrado em sua vida? Todos os itens do leilão passam por uma inspeção especial de um avaliador. Como eles não acreditam, precisam apenas assistir. Algum objeto caiu do jarro. Essa bugiganga transformava a umidade do ar em névoa e depois a atomizava. Portanto, esse recipiente é falso. O proprietário do leilão, Hong Lao, disse para verificar a pessoa que enviou a embarcação. Ele se apresentou ao jovem. Graças ao olhar perspicaz do rapaz, sua honra não foi manchada. Yifeng respondeu que Hong Lao estava exagerando. Alguém, além dele, tinha preocupações semelhantes. Só que ninguém queria expressá-las. Como agradecimento por suas palavras justas, ele o convidou para participar de um pequeno banquete entre amigos, a ser realizado após o leilão. Ele agradeceu ao proprietário pelo convite. Hong Lao é um famoso colecionador de tesouros e antiguidades. Uma grande variedade de tesouros os aguardava à frente. Por alguma razão, ele teve a sensação de que todos os itens espiritualizados aqui eram medíocres. As coisas boas são sempre deixadas para o final. Se ele continuar observando, verá por si mesmo. E, por fim, o último item da categoria de itens espiritualizados. O chifre dourado de um imortal. O escopo de seu uso é desconhecido. Os convidados deste leilão que estiverem interessados neste item podem começar a dar lances. É um tesouro especial da escola de alto nível do continente Lingyue. Somente entrando em contato com os ataques do oponente, ele é capaz de reproduzir o curso de funcionamento de seu QI espiritualizado. Ele é capaz de imitar, interpretar e quebrar facilmente a técnica do assinante. Além disso, a cinza deixada após essa absorção também é capaz de promover a têmpera. Depois que esse item foi roubado, o diretor da High Star School o encarregou de procurá-lo. Ele procurou em todos os lugares, mas nunca encontrou esse cadinho. Ele procurou por toda parte, mas nunca encontrou esse cadinho. No entanto, esse chifre dourado do imortal não é o original. Como existe uma cópia, o original foi descoberto. Esse caso deve ser monitorado de perto. Não importa como você olhe para isso. O continente Lingyue já esteve intimamente relacionado a este mundo e pode ter se isolado dele por algum motivo. Ele queria dizer à garota que o item também era falso. E a Giao decidiu revelar a verdade a ele. Tudo o que está exposto aqui, desde as pinturas até o lote que está sendo leiloado, são falsificações. Se todas as pinturas e joias aqui presentes fossem autênticas, isso poderia significar problemas. Por motivos de segurança, o leilão divulgou essas informações apenas para os compradores mais confiáveis. Em outras palavras, ele tem a oportunidade de conhecer o tesouro perdido da High Star School. Alguém deu um lance de os 8 milhões e Rollers. Eles se envolveram demais na conversa e agora precisam começar a dar lances. Ela investiu 10 milhões. Yifeng perguntou por que ela havia agarrado o braço dele. A placa estava em seu poder, então o que mais ela poderia fazer? O velho apostou 12 milhões. Eles deram um lance de 15 milhões. A contagem regressiva para a venda do item começou. 15 milhões, 2. 15 milhões, 3. Vendido. O chifre dourado do imortal vai para a jovem. Jau Jau perguntou se o aluno sênior se encarregaria de pegar o item. E que, em nenhuma circunstância, ele deveria baixar a guarda. Ele concordou para que ela pudesse ir com calma. Ele veio para receber o lote que ganhou do venerável professor. Havia apenas um problema. O verdadeiro chifre banhado a ouro do imortal foi roubado há 5 minutos. Para fins de segurança, eles haviam incorporado secretamente muitos artesãos habilidosos nesse evento. Assim que recuperassem o chifre, eles o entregariam imediatamente a eles. De repente, as luzes se apagaram. Os outros começaram a entrar em pânico, porque talvez houvesse ladrões aqui dentro. Todos os presentes devem deixar o pânico de lado. Eles devem seguir a equipe até a saída sem criar um pandemônio. Enquanto isso, ela se dirigirá para a saída. Ele também deve se apressar. Eles se encontrarão na East Street. Bem, alguém calou a boca dela. E Feng estava claramente começando a se preocupar com a garota. Ele imediatamente correu atrás dela. Mas o sequestrador fugiu. Ele notou que o sequestrador está no quinto nível de endurecimento do corpo, mais alto que o protagonista. Mas se ele fosse cuidadoso, poderia resolver esse problema facilmente. Ele finalmente conseguiu se afastar daquele garoto. Ele ficou feliz com a ideia, mas o protagonista que estava atrás dele não pensou assim. E Feng disse a ele para deixá-la ir. Ele certamente pode fazer isso. Mas se ele é capaz de alguma coisa, ele mesmo tem que salvá-la. Isso ele fará de bom grado. E Feng atacou o sequestrador. O sequestrador conseguiu bloquear seu golpe. Ele lançou agulhas no protagonista. E Feng conseguiu se esquivar deles com facilidade. Portanto, essas agulhas foram envenenadas. O novo corpo não é imune a venenos. É melhor ficar alerta. As pessoas que usam armas ocultas geralmente não têm uma base sólida no aspecto das técnicas de combate corpo a corpo. E Feng dá um belo chute em sua própria perna. Agora a lâmina está aparecendo. Essa é a lâmina que o sequestrador usou para se livrar da criança. Ele se lembrou de algo. Essa é a caligrafia da facção das seis marcas do continente Lingyu. Eles alcançaram a perfeição na transformação do QI em armas. Em apenas um momento, eles podem criar todos os tipos de armas usando o QI espiritualizado. Com as técnicas e os movimentos certos, eles sempre conseguem pegar o inimigo de surpresa. Ele não esperava encontrar uma pessoa dessa facção aqui. Sua dedução acabou sendo correta. E esse mundo estava de fato conectado ao continente de Lingyu. Afinal, ele tinha uma chance de voltar. Devemos pegá-lo e interrogá-lo. Ele usou a técnica da palma do trovão, a quinta forma. Uma infinidade de raios perfura o coração. Mas infelizmente, esse ataque foi ineficaz. Esse sequestrador pode até fazer isso. Ele transformou o QI espiritualizado em uma roupa protetora de metal plástico. Somente os talentos aqui presentes pensariam em tal coisa. Isso é estranho. Ele é muito superior a Yi Feng em termos de nível, mas nunca usou um movimento mortal. Em vez disso, ele optou por empatar desde o início. De repente, ele sentiu um aglomerado de QI espiritualizado. Mas no estágio atual, ele não consegue ver a direção dos fluxos dela. É provável que o inimigo tenha usado um feitiço. Mas ele tem ignorado algo importante durante todo esse tempo. Não há muito QI espiritualizado neste mundo. Portanto, só há uma explicação para o fato de ele ter conseguido criar tantas armas. Ele tem um suprimento de QI espiritualizado com ele, que ele gradualmente liberou de algum artefato ou talismã. Ele também tem a capacidade de transformar o QI espiritualizado em uma arma. Ele só não a usa com frequência. E se ele a usar, superará as habilidades do sequestrador em uma cabeça. Apareceu sangue em sua mão. Assim como ele pensou, ele estava escondendo um QI espiritualizado dentro da runa. Um ornamento bastante raro. O que é isso? Mas havia algo errado. O sequestrador imediatamente se afastou dele. Bom para o garoto por ter percebido isso. Mas já era tarde demais. Ele liberou furtivamente o X espiritualizado pela sala, usando feitiços para esconder sua presença. Era hora de revelar todas as cartas. O sequestrador usou uma infinidade de lâminas. Essas lâminas são capazes de perseguir seu alvo de forma independente, até que ele morra. Ele desejou que o rapaz se divertisse e foi embora. Problemático. Levará tempo para lidar com eles. Ele espera que nada aconteça com a garota. Ele também notou algo interessante nessa runa. O sequestrador liberou o rei Agial. Ela perguntou se o senhor poderia ouvi-la. Ela foi capturada para forçar seu pai a entregar o chifre dourado do imortal. A garota perguntou se ela seria libertada se ligasse para ele e dissesse para entregar o chifre. Seu pai conhece um mestre na falsificação de objetos espiritualizados. Para comprá-la de volta, tudo o que ele precisa fazer é criar uma falsificação e entregá-la. Mas a jovem está errada. O cadinho dourado do imortal está em suas mãos há muito tempo. A razão pela qual ele a capturou foi porque eles precisavam de seus olhos e sangue como sacrifício para o cadinho do imortal. Jau Jau perguntou por que ela. Ela nasceu com olhos espirituais do mais alto nível. Portanto, a reivindicação não é mais contra ele. A lâmina dele já estava perto do olho dela. Ela perguntou sobre os olhos espirituais do mais alto escalão. Mas ele é muito preguiçoso para explicar. Que ele pergunte ao demônio quando for para o inferno. Ela se esquivou do golpe. A moça perguntou com sinceridade. E ele nem sequer respondeu. Não há tempo a perder. Devemos tentar nos esconder em algum lugar. Ela ficou feliz quando o veterano chegou. O sequestrador não entendia como o sequestrador havia saído. E de fato, ele conseguiu atingir o quinto nível de endurecimento do corpo. Originalmente, Yifeng pensou que estava em uma situação difícil. Mas, por sorte, ele tinha uma runa de sequestrador. Em ambientes diferentes, as runas com as mesmas propriedades têm letras diferentes. Leva tempo para descobrir como usá-las da maneira mais eficaz. Como ele não estava neste mundo há muito tempo, ainda não tinha tido tempo para se adaptar às runas daqui. É uma runa personalizada. Ele pode invadi-la e usá-la para seu próprio bem. O sequestrador não parava de se surpreender com os truques desse homem. Ele virou o efeito dela. O fato de ela tirar sangue na palma da mão teve o efeito oposto. Todas as armas que o sequestrador havia criado foram desmontadas e transformadas em QI espiritualizado. Que o homem infundiu em seu corpo. Como resultado, ele destruiu o obstáculo e também aumentou seu nível de temperamento. Em um curto período de tempo, ele foi capaz de absorver uma quantidade tão grande de QI espiritualizado e sobreviver. Quem diabos é ele que pode fazer tal coisa? Isso não é tão importante. O importante é que antes ele conseguia enganar o cara com um feitiço, porque seu nível de endurecimento era maior. Agora, ele não tem mais essa vantagem. Ele percebeu que precisava sair daqui. Bem, o protagonista não estava disposto a deixá-lo ir. Ele quase o pegou. Decidiu não persegui-lo, afinal, tudo o que tinha de fazer era manter Rei Agial a salvo primeiro. Ele encontrou a placa de identificação da escola. Ela soube recentemente que o chifre dourado do imortal também estava em poder deles. Eles precisavam contar tudo a Honglao o mais rápido possível e encontrar pessoas para interceptá-los. Mas o cara respondeu que eles não precisavam fazer isso. Zhang Yifeng usou algum tipo de técnica própria. Em primeiro lugar, ele colocaria a garota em segurança e depois procuraria o chifre. Essa seria a melhor opção. Ela gritou que isso não deveria ser feito, porque ela tinha medo de altura. Mas o cara pulou, afinal. Antes que o sequestrador pudesse escapar, o protagonista deixou nele um fio de chi espiritualizado que o levaria a seus parceiros. Eles não correram tanto. Ele disse a ela para ir para casa, pois Yifeng voltaria um pouco mais tarde. Ele conseguiu localizar a gangue. Gorn logo retornaria ao seu lugar de direito. Ela lhe disse para ter cuidado. A garota mal conseguia andar depois daquele salto. Uma energia azul envolveu seu corpo. Em um instante, ele desapareceu. A velocidade desse tipo não é nada impressionante. Mas isso é ótimo, agora ele tem um plano. O sequestrador retornou e informou que a garota havia escapado. Ela tinha um guarda-costas forte com ela, contra o qual ele não era páreo. Embora os olhos espirituais de alto nível não sejam tão comuns, ainda assim não são tão raros. No momento, a coisa mais difícil de entregar é o chifre do imortal. Mas, de repente, eles foram parados. Era Li Shang. O chefe perguntou por que ele estava gritando daquele jeito. Havia dois Li Shang entre eles. Li Shang tinha uma insígnia em seu antebraço. O chefe disse para mostrá-la. Ele se deparou com um garoto problemático e o acolheu. O doppelganger disse a mesma coisa. Essa pessoa está usando a técnica de mudar de aparência. As roupas de Li Shang apresentam danos e, a julgar pela natureza dos danos, a insígnia não poderia ter ficado ilesa. Quem veio primeiro deve ser o impostor. Mas por que todos, de repente, assumiram a aparência de Li Shang? Isso não pode estar acontecendo. Ele é tão feio. Ele não quer se transformar nele. Mesmo estando no primeiro nível do trabalho de base, ele ainda não consegue distinguir entre o verdadeiro e o falso. O oponente é um mestre no uso do QI espiritualizado. Nessas circunstâncias, só resta uma coisa a fazer. Ele ordenou que todos ficassem parados. Ele vai se reportar ao chefe para vir e descobrir. Mas alguém já estava na frente dele. Ele imediatamente pensou que o chifre do imortal estava em poder de um homem estranho. Ele simplesmente não queria se arriscar, sem ter certeza. Ele foi se apresentar sem levar um único subordinado com ele. Ele não teria escapado se não tivesse o chifre com ele. O homem perguntou quem ele era e de que clã. Mas ele não tinha nada a dizer. Nesse caso, não há necessidade de se conter. É uma lâmina punitiva. Um tesouro da facção 6 marcas. Essa lâmina é capaz de cortar o sistema de meridianos espirituais do oponente. Tornando-o praticamente incapaz de contra-atacar. E ele é realmente capaz de transformar seu corpo em algo assim. É uma situação desagradável. Se Ifeng usar o QI espiritualizado, ele cortará o sistema de meridianos e destruirá o cultivo do cara. Seu corpo ainda não é capaz de resistir a armas. Portanto, apenas técnicas de combate corpo a corpo não serão suficientes. Se ao menos houvesse uma peça confortável que se encaixasse bem na mão e também não contivesse X espiritualizado. Bem, por alguma razão, havia apenas um bristlecone aqui. Não há mais tempo. Teremos que nos contentar com o que temos. Dissecação da estrela da técnica de esgrima. Esse broto é mais forte do que ele pensava. Que técnica de esgrima extraordinária. Ela sabe que o caule da grama pode se quebrar facilmente. Por isso, nunca deixou que a lâmina a atingisse. Ela continuou a golpear a parte de trás da lâmina e a contra-atacar convocando a energia da espada. A técnica de lâmina de sua facção também era capaz de algo. Nesse caso, deixe que ele apareça e mostre exatamente o que pode fazer. Era como se ele estivesse em uma dança com aquela lâmina. Ifeng começou a provocá-lo para mostrar-lhe outra coisa. Um homem se sente como se aquele garoto estivesse provocando um gato com um talo. Torcendo o capitão para o conteúdo de seu coração. Ele sente que é melhor ir embora. Ele usou o estágio mais alto para transformar o QI em uma arma. Mas ainda não conseguiu derrotar alguns perseguidores. A única coisa que lhe resta é contar com a técnica proibida. Mas era ruim. Ele não conseguia ativá-la. A energia da espada de Ifeng o havia destruído. Agora ele está sem poder. O protagonista lhe deu um soco. O homem não percebeu o que havia acontecido. Era como se seu corpo tivesse se quebrado. E nem mesmo ele conseguia se mover de seu assento. A técnica de espadachim de dissecação de estrelas é conhecida por ser extremamente intransigente. Qualquer arma que se depare com ela acaba sofrendo danos. E, no caso dos humanos, ela divide os meridianos. Mas a arma de Ifeng era macia. Mesmo assim, o inimigo ainda teria que ficar deitado por 24 horas para se recuperar. Ele gritou para que os outros o ajudassem rapidamente. Os outros sacaram suas armas. Mas ele lidou com eles rapidamente. Ele foi capaz de derrotar até mesmo um portador de nível 1 de trabalho de base. Mesmo que eles atacassem juntos, não seriam páreo para ele. Aqui está o original. Ifeng não imaginava que algum dia teria o tesouro da High Star School em suas mãos. Ele teria que estudá-lo minuciosamente. Afinal, quem era esse cara? Ele nunca havia encontrado um guerreiro tão poderoso de nenhum clã. Mas se for a pessoa em quem ele está pensando, isso muda tudo. Ele sobreviveu, portanto, deve contar ao seu capítulo sobre isso. Zhang Jifeng disse a Hei Ajao que havia devolvido a montaria do Imortal Dourado. O Zhang Sênior é muito legal. E Ifeng perguntou por que eles a haviam capturado. Afinal, eles já tinham um chifre. Ela respondeu que tinha olhos espirituais de nível superior e precisava deles como sacrifício pelo chifre do Imortal. O cara interveio perguntando se aquilo era uma piada. Ela quase foi morta recentemente. Ela realmente não está em um clima de brincadeira no momento. Ela deve ter visto o entusiasmo que pairava em torno dele durante a luta. Uma pessoa comum não conseguiria fazer isso. Ela ficou surpresa com o fato de os outros não terem visto isso. Ela pensou que quando os mestres medissem sua força, algo assim aconteceria. Uma chama azul apareceu em sua mão. O cara perguntou se ela conseguia ver. Ela respondeu que era fogo azul. Havia um dragão circulando. O que ela viu foi o chamado Ornamento do Dragão da Tempestade de Fogo. Essa técnica só pode ser vista claramente por guerreiros que atingiram o primeiro nível de trabalho de base. Embora ele possa usá-la, mas com seu nível, ele só pode ver o fogo. Essa restrição não se aplica apenas a pessoas que possuem olhos espirituais de nível superior. Portanto, ela é muito talentosa. Ela não quer deixar o rapaz desconfortável. Como tem o talento, ela quer tentar começar a se aperfeiçoar. Mas com certeza precisará de alguém que lhe ensine tudo. Ela se oferece para ser sua professora. Mas ele disse que não. Mais um motivo para não ficar aqui por muito tempo. Ela queria aprender algumas técnicas de autodefesa. Ele não poderia realmente ensiná-la. Um mentor, uma vez, é um pai para toda a vida. Na idade dele, ele não pode se tornar o segundo pai dela. Sua idade real é de 3 mil anos ou mais. Ela o chamava de seu segundo pai. Riagiao perguntou novamente ao segundo papai se ele poderia lhe ensinar alguns truques. E de onde ela tirou essas habilidades. Ele concordaria se ela parasse de chamá-lo assim. A garota aceitou suas condições. Eles começaram seu treinamento. Não apenas sentada assim, cara a cara. Seu coração se enche de um calor insuportável. Ele está totalmente concentrado no treinamento. E não perde a concentração nem por um segundo. Talvez isso se deva ao fato de ele ter um nível mais profundo de endurecimento. Ou ele não se importa com ela. Mas ele vai enlouquecer a qualquer momento. Se eu soubesse que esse corpo era completamente incapaz de manter a concentração, eu nunca a teria aceitado como aprendiz. Duas horas depois, eles finalmente terminaram. Ele disse para tentar fazer do jeito que ele a ensinou. Ela seguiu os ensinamentos dele. Essa técnica corta a colher em duas metades. Quando ela progredir um pouco mais, envie todos os seus guarda-costas de volta para casa para guardar o cofre. Punição cruel. É melhor demiti-los imediatamente. Ficar de olho no cofre é o principal trabalho dos guardas de sua família. O trabalho da família Hai é comprar itens espiritualizados para cada clã. Se um pedido não puder ser retirado imediatamente, ele é colocado no cofre por 24 horas. E os guardas são responsáveis por sua segurança. Isso é muito estranho. Por que eles não enviam seu pessoal para dar lances? Nenhum deles quer que os outros saibam quem comprou o quê. Itens espiritualizados de alto nível são muito raros. Entre eles, há alguns que podem aumentar a força de um clã inteiro. Se houver guerras de clãs, esses itens se tornarão suas armas secretas. Será que essas guerras de clãs de que ela está falando podem realmente estar começando? Realmente estão. O simples fato é que todas as guerras de clãs são realizadas em terras sagradas para a perfeição ou em território de runas antigas. Longe dos olhos de pessoas de fora, ele achava que este mundo era muito calmo. Acontece que há correntes subterrâneas perigosas aqui. Yifeng perguntou se o símbolo era familiar para ela. Ele arrancou a coisa de um dos sequestradores. Ela não pode responder a essa pergunta. É melhor perguntar a Honglau. Ele sabe muito. Ele ouviu dizer que esse jovem havia recuperado sozinho o chifre dourado do imortal. Quanto mais ele aprende sobre ele, mais ele quer convidá-lo para seu clã. Yifeng se ofereceu para discutir o assunto mais tarde. Hoje, eles vieram aqui com um assunto urgente. Ele perguntou se o proprietário do leilão poderia ajudar a determinar a origem do item. Ele o pegou de uma das pessoas que haviam roubado o chifre. Honglau parece saber de alguma coisa. É o símbolo de um membro do clube da luta. Yifeng perguntou o que era. É um local onde os guerreiros de todos os clãs se reúnem e competem entre si. Os clãs enviam seus guerreiros para lá para desenvolver suas habilidades. Ela os viu competir uma vez e foi muito interessante. É apenas um emblema. Não é possível identificar uma pessoa específica por ele. Tudo o que você precisa fazer para encontrá-lo é ir para a competição. Então, teremos que competir. Honglau perguntou se essa competição era de seu interesse. O cara respondeu que sim. Nesse caso, ele apareceu bem a tempo. Nessa temporada de competição, os participantes que conseguissem chegar entre os oito primeiros poderiam passar em um teste e receber orientação pessoal do patriarca Sun. Ele é um homem misterioso e inescrutável, de profundo conhecimento. Disse que as raízes de sua herança vêm de um lugar chamado Continente Lingyue. O cara não conseguia acreditar que se tratava realmente do mesmo continente. Honglau não tinha ouvido falar desse lugar. No entanto, olhando para o nível do patriarca, podia-se entender que esse continente era um lugar de guerreiros severos. Há pessoas do continente de Lingyue aqui. Precisamos entrar em contato com eles o mais rápido possível para encontrar um caminho de volta. Ele definitivamente deveria participar da competição. Yifeng perguntou como poderia se inscrever para eles. Ele quer começar a treinar agora mesmo. Se a garota não estiver enganada, é preciso ter um cartão de convite. E somente os guerreiros de clãs poderosos podem obter esses cartões. Se o cara não se importar, ele pode usar o cartão do proprietário do leilão. Embora a técnica que acompanha, além do cartão, seja apenas de classificação D. Ele gostaria muito de tê-la, mas não pode aceitá-la de graça. Ele se ofereceu para colocar um preço nela. Honglau agradece, mas ele ainda não retribuiu a cortesia que o cara deu à casa de leilões. Além disso, ele precisará de ajuda novamente desta vez. Ele quer descobrir quem está atacando a casa de leilões, mas não tem o lutador certo com ele para a tarefa. O cara só precisa participar da competição e nada mais. Mas, se ele descobrir quem está por trás do ataque, deverá informar Honglau. Essa carta tem um livro de técnicas em sua memória que pode ser estudado e praticado antes de uma competição. Durante a competição, a compra de novas técnicas, itens espiritualizados e elixires também é feita com essa carta. Se precisar de algo, ele pode vir a qualquer momento. A garota agradeceu ao proprietário do leilão. Ele sente um aglomerado de ki espiritualizado congelado nas proximidades. Talvez alguém o esteja observando. Alguém havia dito que Zhang Yifang estava de fato interessado no continente de Lingyue. Aparentemente, seu status agora podia ser identificado. Eles devem matar Zhang Yifang imediatamente. O homem aceitou essa ordem. Acho que ele encontrou quem o estava seguindo. Ele já queria atacar o homem que estava saindo. Mas Honglau impediu o jovem, afinal, ele é o avaliador de leilões Laohuang. Mas sua mão já estava na frente do rosto do homem. Yifang não deu um soco, mas mesmo assim desmaiou. Zhang Yifang cometeu um erro. Não é ele. Gostaria de saber se esse homem escapou. Hia Jiao perguntou ao aluno sênior por que ele se irritou tão repentinamente. Ele lhe deu um susto. O rapaz respondeu que alguém os estava seguindo. Ele quase conseguiu capturar o perseguidor. Laohuang acordou e perguntou o que havia acontecido. O rapaz pediu desculpas a ele. Ele não queria insultá-lo. Mas eles tinham acabado de se conhecer. Yifang quase, quase, quase deu um soco no avaliador. Tudo o que ele se lembra é de ter adormecido em movimento. Quando acordou, ele estava aqui. Ele não podia estar tão cansado. Como poderia ter adormecido em movimento? Aquele que os estava seguindo havia assumido o controle do corpo de Laohuang. Ele então aproveitou o momento em que eles estavam tentando trazê-lo de volta ao normal e voou para longe sem ser notado. Ele está lidando com um mestre da técnica espiritual. Ele usou o QI espiritualizado para transmitir a mensagem, mas conseguiu interceptar parte do conteúdo da conversa e parecia mencionar o nome de Yifang. Então, por que essa pessoa o está perseguindo? Se alguém realmente os ouviu, eles precisam ficar atentos de agora em diante. Ele planeja reforçar as medidas de segurança da casa de leilões. Ele agradeceu pela homenagem a Hong Lao. Está na hora de eles irem para casa, porque o veterano vai participar de uma competição em breve. Ela quer ajudar com a bagagem dele. Ela se perguntava quem os estava observando e por que estavam fazendo aquilo. Se o cara percebesse, com certeza perguntaria. Ele tinha usado um truque de distração dessa vez, mas não conseguiria se esconder da próxima vez. São necessários apenas alguns cliques no telefone para ver a tecnologia. Ele encontrou a formação de atração celestial. E essa era a classificação D. É uma técnica mágica de alto nível pela qual o continente já teve uma disputa sangrenta entre várias escolas. E eles consideram isso como classificação D. Então, como é a classificação A? Treinamento em primeiro lugar, portanto não é tão importante. O estudo da técnica é praticamente completo. Ele pode ser usado para aumentar a força usando as cinzas do cadinho dourado do imortal. Talvez você até consiga fazer uma descoberta. Bateram a porta de seu quarto. Era uma menina. O pai dela disse que levaria o cadinho dourado do imortal esta noite. Ele o aconselhou fortemente a pegar as cinzas do cadinho. Caso contrário, ele perderia muito. Portanto, ele também conhece as propriedades das cinzas. Ele ajudou muito a família Hai. Não seria bom se eles não o agradecessem. Depois, ele fará um elixir usando as cinzas. Ela também aprenderá a fazer isso. Os inúmeros caminhos do céu se aglomeram e retornam por todos os lados do mundo. Esse é o elixir da lua prateada, que tem um efeito significativo no aumento da têmpera. Ele só poderia ser criado com as cinzas produzidas pela montaria do imortal. O garoto perguntou se ela teria esse elixir. Mas ela não comerá a coisa criada a partir das cinzas imundas? Seu pensamento é limitado. Quando Yifeng comê-lo, ela também perceberá como esse elixir é bom. Ele tomou o elixir. Depois disso, ele fez uma descoberta. Ele achava que era um pouco curto antes da descoberta. Parece que essa cinza estava sendo infundida há bastante tempo. Portanto, ele alcançou a base. Ele confirmou seu palpite. Papai havia dito que a maioria dos guerreiros levava mais de 10 anos para chegar a esse estágio. Ela não esperava que ele fosse capaz de fazer isso tão rapidamente. Ele disse que essa coisa era muito útil, não disse? O cara perguntou novamente se ela queria experimentar. E ainda assim, ela se recusou novamente. Então, Zhang Yifeng o acolherá. Foi um pouco estranho. São cerca de 3 e 3 horas da tarde e já está escuro lá fora. Mas só escureceu na casa deles. O rapaz perguntou se ela havia notado algo estranho enquanto caminhava para o quarto dele. No caminho, ela sentiu dores nas pernas e até uma queda acidental. Mas quando entrou no quarto dele, as dores desapareceram. Ele montou furtivamente uma formação escura ao redor da casa. Se o nível de temperamento de uma pessoa não for alto, ela poderá sentir peso nas pernas e cair. Isso também ativa seu interruptor. É uma formação fantasmagórica de extermínio. Há pouco tempo, ele estava observando e espionando. E agora apareceu novamente. Então, ele decidiu tirar vantagem de seus olhos espirituais de nível mais alto. Mas ela havia aprendido técnicas de batalha. Então, não tinha mais medo deles. Mas é uma formação de aniquilação absoluta. Ela extermina a carne e o espírito da pessoa que estiver em seu alcance. Ele deve ser o alvo deles. Então, o que eles fazem agora? Ela não precisa se preocupar, pois ele sabe como lidar com isso. Mas ela ainda está um pouco assustada. Dessa vez, a garota não quer ser um fardo. Então perguntou como poderia ajudar. Ele se ofereceu para verificar o dever de casa dela. Ele já falou sobre a energia espiritual, que tem cinco elementos. E como esses elementos interagem uns com os outros. Esse é o conhecimento mais básico. Material para alunos do ensino médio. Somente dominando os princípios básicos é possível se adaptar a todas as mudanças. A forma de destruição espiritual usa os cinco atributos elementares da energia espiritual para cultivar espíritos malignos. O inimigo primeiro montou uma formação de cinco elementos do lado de fora da vila. E, em seguida, colocou os espíritos malignos da forma primária nessa formação, dando-lhes a oportunidade de crescer e se desenvolver. Quando esses espíritos absorvem energia espiritual suficiente, até mesmo um artista marcial no estágio de fundação é incapaz de lidar com eles. É por isso que essa forma é chamada de mortal. Em outras palavras, é preciso destruir a formação antes que os espíritos malignos se proliferem. Nessa empreitada, seus olhos espirituais superiores serão de grande ajuda. Ele perguntou se ela conseguia ver um aglomerado de energia ali. Um deles desenvolverá algum tipo de atributo e se tornará o olho da formação. E, então, sua cor mudará. Ela precisa avisar o cara quando algum dos grupos mudar de cor. Depois disso, ele o acertará. Mas ele pode determinar o olho da formação e mesmo sem olhos espirituais superiores, não pode? Ela tem medo de cometer um erro. Ele precisa se concentrar no uso da técnica de confronto dos cinco elementos. Não tem tempo para observar os aglomerados de energia. Rei Ajeal fará o melhor que puder. Seus olhos notaram algo. Ela viu o olho da formação do atributo fogo. E Feng imediatamente pulou para atacar lá. Os espíritos malignos da espécie original apareceram. Até o momento, eles não representam uma ameaça específica e são fáceis de dispersar. É verdade que combater espíritos malignos é tão fácil? Ela já havia se deparado com essas coisas em casa, mas ainda não sabia nada sobre elas. Mas naquele momento, um dos itens espirituais se quebrou e algo impuro saiu dele. A família He teve que solicitar a ajuda de 50 artistas marciais de três clãs diferentes para selá-los. Esses espíritos malignos eram diferentes desses. Ou era exatamente como o papai disse. E isso só acontece porque Zhang é um gênio das artes marciais. A garota perguntou se poderia tentar vencer um casal. Não parecia ser tão difícil. É bom que ela queira testar seus poderes. Mas embora os espíritos malignos originais não sejam tão fortes quanto os espíritos que absorveram energia suficiente, eles ainda podem ser perigosos para ela. Afinal, as batalhas de Zhang estão além da compreensão das pessoas comuns. Ao fazer isso, ela também notou o olho da matriz com o atributo água. Ele pegou o escudo da divindade da Terra. Depois disso, ele lidou rapidamente com os espíritos. Eles se livraram de outra onda. Todos os espíritos malignos devem se dispersar depois que a formação for destruída. Ele costumava ser um solitário, mas agora, acha que ter um aprendiz com quem trabalhar também é ótimo. Por que Rei Agial recebeu uma ligação de papai em um momento como esse? A garota perguntou se podia atender porque seu pai estava ligando. O rapaz respondeu que ela poderia falar e que ele cuidaria dos outros. Ele disse aos guarda-costas para subirem com ele para recuperar o chifre do imortal. Ele sente que algo está enrolado em torno dele, mas não consegue ver nada, o que o deixa um pouco desconfortável. Ele ligou de volta para a filha e disse que estava um pouco adiantado. Ele disse a ela para descer as escadas e abrir a porta. Ela disse a ele para não se aproximar mais, porque eles tinham um problema aqui. Foi ruim. Espíritos malignos possuíram outras pessoas. Rei Agial perguntou a Zhang o que estava acontecendo. Quando um espírito maligno entra na alma humana, ele se torna 100 vezes mais forte. Precisamos lidar com eles logo. Ela implorou para que ele parasse, pois era lá que seu pai estava. Yifeng está lutando contra espíritos malignos, não contra seu pai. Portanto, não há muito com o que se preocupar aqui. Mas eles compartilham um corpo. Não consigo evitar. Ela não entende bem a situação. Bem, se ela está errada, ela está errada. Os espíritos malignos não têm consciência, e como eles foram capazes de possuir um corpo humano tão rapidamente, isso significa que o lançador está em algum lugar próximo. Se Yifeng tentar derrotá-lo por meios normais, ele escapará novamente. Então, ele decidiu fazer um show e pegá-lo aqui. Como ela não quer brigar, eles ficarão sem ele. Ele disse para levar o pai dela e os guarda-costas embora. Mas Yifeng não sabia como fazer isso. Ela deve usar a técnica corporal que o rapaz lhe ensinou e espalhar o poder espiritual. Os espíritos malignos serão atraídos pela energia espiritual, e os zumbis a seguirão. Mas o que ela fará depois disso? E então ele se senta para pensar em como resolver esse problema. E ela fica quieta, e não o distrai. Deixe que ela considere esse seu primeiro treinamento de combate real, e faça o que ele diz. A garota entende. Ela não sabe o que o cara está tramando, mas vai acreditar na palavra dele. Ela começou a fazer o que ele disse. Os zumbis realmente começaram a segui-la. Ela disse ao tio Feng para não se aproximar mais. Afinal, a garota não quer machucá-lo. Yifeng disse para não deixar suas emoções afetarem seu corpo. Seus passos estão um pouco desordenados agora. Ele realmente decidiu ensiná-la agora, e ela está aqui tentando salvar pessoas. Ela pediu ao papai que não a perseguisse. Seu pai parou. Ele se foi. Mas de repente ela foi atacada por outro zumbi. Algum espírito estava observando tudo. Será que essa era a mesma pessoa chamada de imperadores imortais do continente Lingyue, Zhang e Feng? As condições aqui eram muito diferentes das do continente, e ele havia se transformado em um corpo mortal, fazendo com que sua força diminuísse de qualquer forma. Agora, tudo o que ele precisa fazer é ordenar que a menina faça um trabalho inútil. Mas quanto mais tempo os espíritos malignos permanecerem, mais difícil será lidar com eles. Desta vez, ele está confiante de que terá sucesso. Yajiao perguntou a Zhang se ele havia encontrado uma solução. Ele quase inventou a ideia. Mas quanto tempo ela teria que esperar? Se eles não fizessem algo, seu pai e os outros não terminariam bem. Boas ideias lhe vêm à mente instantaneamente. Ele começa. Ele usou sua técnica. Ele foi descuidado, o que o fez cair sob os efeitos de uma antiga técnica espiritual. Zhang Yifeng estava se preparando para isso desde o início. Ele usou a técnica de extermínio de espíritos, um arco celestial semelhante à alma. Yajiao não sabia quem era essa pessoa, se era definitivamente o Zhang que ela conhecia. Ele apontou sua técnica para as pessoas que haviam sido possuídas pelos espíritos. Por causa disso, os espíritos malignos começaram a deixar seus corpos. Eles não perceberam o que havia acabado de acontecer. Yajiao perguntou a seu pai e aos outros tios se eles estavam bem. Ele respondeu que estavam bem, mas ainda perguntou o que havia acontecido. Todos os espíritos malignos foram destruídos de uma só vez. Sua alma não tem para onde ir. Depois, ele assumirá o corpo de Zhang Yifeng. Ele não esperava que o organizador do crime mordesse a isca tão facilmente. Yifeng perguntou quem era o espírito e quem o enviou para matar. Mas é claro, ele não vai dizer nada. Ele queria usar uma técnica de destruição da alma. Ele quer morrer e levar o protagonista com ele. O que ele começou a fazer. O restante de nós assistiu. Esse cara decidiu se autodestruir para não revelar o organizador. O homem lhe agradeceu por tê-lo salvado e por ter cuidado de Yajiao. Ele pegará as montarias do imortal e lhe dará um pingente de matriz espiritual de elementos mistos, que pode aumentar a eficácia do feitiço e a criação de energia espiritual. E também pode ser usado para construir grandes formações complexas, usando uma pequena quantidade de poder espiritual. Mas ouviu de sua filha que o cara é bom em formações, então esse pingente deve ser útil para ele. Yifeng agradeceu. Com a formação de direção celestial e esse pingente, a competição do clã será mais fácil para ele. Ele quer vencê-la o mais rápido possível para encontrar um caminho de volta. O participante Yifeng informou sobre sua chegada. Que tipo de artista marcial é esse que não revela nem mesmo seu sobrenome? Ele é um artista marcial da família Zhang, que costumava ser bastante famosa. Uma família tão pequena é apenas poeira sob os pés da família Feng, então, naturalmente, ele não tinha ouvido falar dela. A família Feng é realmente tão grande assim? Nos anos anteriores, as famílias Feng, Chen e Chu sempre estiveram entre as quatro primeiras em Guangzhou. É melhor Zhang não mexer com ele. Ele já tinha concorrência suficiente na arena. Não precisava de conflitos desnecessários, mas alguém o chamou. De repente, ele estava prestes a ser atingido. Mas Yifeng o impediu. O homem não entendia como ele era capaz de fazer isso. Portanto, ele tinha um objeto espiritual. Pessoas como ele não dependem de sua própria força, mas dos itens espirituais que suas famílias lhes fornecem. Lutar fora da arena é proibido. Portanto, por enquanto, ele fará vista grossa. Mas se esse homem se atrever a fazer isso novamente, ele transformará suas mãos em tortilhas. Mas ele foi novamente orientado a parar. O gerente do clube não pode permitir que o assassino compita. De que tipo de assassino ele poderia estar falando? A família Chen informou que, há três dias, o cara destruiu a alma do mestre do estágio de fundação Mo Chan, fazendo com que ele morresse. Eles verificaram todos os artistas marciais da cidade. E Yifeng é o único suspeito. Ele estava apenas procurando por um homem que queria machucá-lo. E o próprio homem veio até ele, e até tentou mordê-lo. Ele lhe entregou algo com as palavras que o homem entenderia, se o visse. O gerente do clube disse para conectá-lo ao computador e verificar. Ele pediu à garota que lhe emprestasse seus olhos espirituais. Ele decidiu influenciar esses caras. Yajiao perguntou o que ele tinha acabado de fazer. Yifeng simplesmente usou a técnica do olhar dividido, e deixou que eles vissem brevemente o que ela estava vendo. O homem disse que Mo Chan foi o primeiro a atacar. O gerente lhe disse para calar a boca agora. Yifeng conhece as regras de seu estabelecimento. Qualquer pessoa que prejudique maliciosamente outro competidor antes da competição deve ser suspensa. Ele havia destruído sua própria alma. Yifeng estava apenas se defendendo. Portanto, se fosse necessário remover alguém, seria apenas ele. É assim que as coisas são. E há alguém que pode ser uma testemunha. Era Hong Lao. O vizinho do jovem também estava lá. Três dias atrás, alguém havia colocado uma formação mortal na frente de sua casa. O Sr. Ki e Hong não é um conhecido? Eles costumam assistir a competições juntos e se conhecem há muito tempo. E depois de ouvir que Hong Lao deu seu cartão de convite para o cara, ele não pôde deixar de vir. Ele sabe que o gerente tem medo da família Chen, mas Zhang Yifeng é seu indicado. Ao dificultar a vida dele, o gerente também está dificultando a vida do idoso. O gerente pediu desculpas e disse para eles passarem. Havia muitas pessoas lá. A garota também notou isso. Ele está participando da primeira partida. Seu oponente era Ling Xu. Ela estará torcendo por ele na plateia. O cara tem que dar tudo de si. Portanto, esse é seu adversário. Seu nome é Ling Xu. Ele esperava ter uma boa luta de sparring com Mo Chan, mas não esperava que ele morresse. Mas como esse cara nunca havia competido, seria mais fácil para Ling Xu vencer. Mas ele tem certeza de suas palavras. O protagonista não encontra um adversário à altura há muito tempo. Afinal de contas, ele é apenas um artista marcial no estágio de colocação de sonhos. Então como ele pode usar a formação de direção do céu? A formação da direção do céu requer uma grande quantidade de energia espiritual e poder da alma. Ela só pode ser dominada por artistas marciais do quinto nível do estágio de fundação ou superior. E de onde esse cara tirou a formação da direção do céu? Ele o recebeu junto com o cartão de convite. Ling Xu simplesmente perguntou. Ou talvez fosse porque ele tinha acabado de mijar nas calças. Havia-se passado uma semana desde o momento em que ele recebeu os convites até o início do torneio. E o fato de ele ter alcançado esse nível em uma semana era algo realmente incrível. Para sua própria segurança, é melhor evitar a formação e tentar terminar a batalha o mais cedo possível. Eles já haviam esperado tempo suficiente para isso. E o primeiro jogo estava prestes a começar. Então, ela decidiu introduzir a primeira regra. Como nos anos anteriores, eles giraram a roda antes de cada partida. E o vencedor recebe o prêmio para o qual o lobo aponta. E o prêmio desta rodada é a técnica da espada de nuvem. Essa é uma técnica de espada comum praticada por artistas marciais do nível básico. Não é tão boa quanto sua formação da direção do céu. Portanto, essa recompensa não tem sentido para ele. O rapaz perguntou se poderia interrompê-la por um minuto. A recompensa era muito brega. Você não conseguiu encontrar nada melhor. Para obter os melhores prêmios, os jogadores podem fazer uma aposta. Por exemplo, sobre quanto tempo levará para vencer. Ou sobre a condição de atingir o oponente somente em uma determinada parte do corpo. Em seguida, o participante pode reiniciar a roda. O rapaz perguntou o que poderia ganhar se apostasse em derrotar o oponente em um minuto. Zhang Yifeng aumentou a aposta e decidiu enfrentar seu oponente em um minuto. Vamos ver o que ele receberá se ganhar. Todos olharam para o volante com interesse. Desta vez, são as luvas de asas de cigarra. Elas podem sugar a aura de um inimigo durante um ataque. Esse prêmio já era melhor. Mas não é apenas o vencedor das semifinais que pode obter itens de nível A? Não deve haver truques sujos na competição. As recompensas na roda são geradas aleatoriamente de acordo com a dificuldade da competição. Isso significa que, do ponto de vista do sistema, as condições atuais de Zhang Yifeng são tão difíceis quanto a partida da semifinal. Portanto, se ele não vencer a luta em um minuto, ele perde. E nesse caso, seu oponente ficará não apenas com as luvas, mas também com sua técnica, o que é muito desvantajoso. O cara tem certeza de que quer continuar? Ele disse que sim. Esse novato é muito orgulhoso. Ling Xiu apenas o evitará por um minuto e vencerá. Ling Xiu decidiu começar. Mas, de repente, ele desapareceu. O espectador se perguntou para onde Ling Xiu tinha ido. Mas quem se importava? Se o oponente não conseguisse detectá-lo em um minuto, ele venceria. E esse é o mesmo cara que recentemente se gabou de sua força. Não há necessidade de provocar Ling Xiu. Ele só faz o que lhe dá uma boa chance de vencer. Já se passaram 15 segundos, no início e nas partidas, ele enviou intencionalmente um sósia para o protagonista, enquanto ele mesmo se encolhia nas sombras e se escondia no chão. E daí, se ele não conseguisse pegar Ling Xiu de qualquer maneira, então deixe-o comer. Zhang Yifeng usou uma de suas técnicas. E era uma formação que devorava a alma. Agora, ele verá se seu oponente conseguirá resistir por mais 30 segundos. Isso não é bom. Se isso continuar, sua alma será destruída. Ele não aguenta mais. Yifeng se aproximou rapidamente dele. Depois disso, ele a jogou de volta. Ling Xiu não pode mais lutar. A partida terminou em 53 segundos. E o vencedor dessa partida foi ninguém menos que Zhang Yifeng. A garota gritou que Zhang era simplesmente maravilhoso. O homem que ele estava procurando veio ver o Sr. Ji. A seita Liu Zhen e o Mo Chan da família Chen falharam. Desta vez, foi a vez de seu portão da lua trancado. O antepassado Sun disse para se livrar de Zhang Yifeng e impedi-lo de retornar ao continente Ling Yui. Ji Ling é o guerreiro mais forte da família Ji. Portanto, essa tarefa foi confiada a ele. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para destruí-la. Ele esperará que Ji Ling lhe dê boas notícias. Quando Zhang Yifeng morrer, seu assassino se tornará o próximo líder do portão da lua trancada. Ji Ling saiu e foi abordado por uma garota que lhe perguntou onde ficava a sala de conferências. Ele não se conhece, pois é um artista marcial, não um diplomata. Que estranho. O que aquela garota está fazendo em uma área de descanso de artes marciais? Se ela não for uma das participantes, tudo bem. Ela não tem quase nenhuma base de cultivo. A comunicação de força espiritual entre ele e o Sr. Ji foi criptografada, de modo que somente um artista marcial acima do quinto nível do estágio de fundação seria capaz de decifrá-la. Nada com o que se preocupar. É melhor se concentrar na tarefa em questão. Parecia que esses dois tinham acabado de se comunicar usando a transmissão de energia espiritual. Então ele vai matar Zhang Yifeng. Inicialmente, ela estava apenas dando um passeio para ajudar o avô a descobrir as fofocas. E não esperava ouvir falar de eventos dessa magnitude. Ela teria que encontrar uma maneira de contar a Zhang Yifeng sobre isso, exceto que ela quase não tinha tido contato com ele antes. Salão de entretenimento. Hia Jiao sugeriu ir até lá e se divertir. O garoto concordou. Mas ele foi impedido. No fim das contas, essa garota era a anciã principal. Ele não esperava encontrá-la aqui. Hia Jiao percebeu que, embora parecesse inocente, ela não era tão bonita quanto antes. É provável que ia Jiao até a derrote no concurso de beleza universitário deste ano. A garota perguntou por que ele não havia lhe contado sobre o líder do grupo antes. Como ele não vai à escola com frequência, não a conhece bem. Ela se desculpou por ter incomodado os dois. Mas dessa vez, ela veio até ele não como chefe de seu grupo, mas como neta do vovô Ki. Esse é o mesmo velho amigo de Huan que veio em seu socorro. Yifeng se perguntava por que ela não falava sobre isso na universidade. Pelo menos eles poderiam ter se cumprimentado. Ele é um artista marcial e não quer chamar a da atenção para seus estudos. E ela não tem nada a ver com ele. Então não disse nada para não incomodá-lo. Então, acontece que ela está aqui para falar sobre algo importante desta vez. Mas seria desconfortável falar sobre isso aqui. Ela se ofereceu para ir com ela. Ele não se importou. Yifeng disse que essa mulher é muito sorrateira. Portanto, ele deve ter cuidado. Essa é uma jovem filha da família Ri, que também pode se comunicar por meio da transmissão de poder espiritual. Será que Zhang Yifeng a ensinou a fazer isso? Eles devem ter uma boa relação. Essa caixa VIP, embora pareça bastante aberta, é isolada dos arredores e há tesouros escondidos aqui, que são especialmente projetados para isolar a energia espiritual. Portanto, é mais seguro falar aqui. Somente as cinco famílias mais poderosas podem reservar essa caixa. O vovô tem um amplo círculo de amigos. E por acaso, ela também estava em sua luz. O cara perguntou sobre o que ela queria falar. Seu avô lhe deu uma mensagem importante. Um mestre de artes marciais chamado de Lin planeja matá-lo na próxima partida. Yajiao não acreditava que aquele homem quisesse matar Zhang. O cara não parece muito surpreso. Não é a primeira vez que tentam matá-lo. Só que ele não entende por que estão indo atrás dele. Não é como se ele tivesse feito algo a eles. Ela não sabe se essa informação será útil. Mas sabe que a seita Lozhen, Mochan e Ji-Lin estão tentando matá-lo para impedi-lo de retornar ao continente Lingyu. Não é de se admirar que essas pessoas conheçam essas técnicas. Parece que seus inimigos são aqueles que também vieram do continente ou estão de alguma forma relacionados a ele. Talvez ele não consiga voltar em segurança até se livrar deles. E Yajiao perguntou que tipo de continente era aquele e por que queriam impedi-lo de ir até lá. Ele lhe contará essa longa história em outra ocasião. Em resumo, há inimigos em seu caminho. O rapaz perguntou se ela tinha certeza de que havia recebido essa informação de seu avô. A garota perguntou o que ele queria dizer. Normalmente, os artistas marciais usariam a técnica de transmissão de energia espiritual ao falar sobre essas coisas. Mas mesmo que alguém decifrasse a mensagem enquanto estivesse perto deles nesse momento, seria apenas uma aproximação. Sua mensagem é estranhamente detalhada. Ela não sabe de onde seu avô obteve essas informações, mas ele é bem relacionado. Portanto, não é nenhuma surpresa. Se ela estiver mentindo, ele a matará. Ela imediatamente se levantou de forma abrupta. Yajiao perguntou por que ela se encolheu tão repentinamente. Ela respondeu que estava tudo bem. A moça perguntou se o rapaz havia dito alguma coisa para ela. Mas ele respondeu que não havia dito nada. Será que foi uma alucinação auditiva? Isso é muito estranho. Ele havia acabado de usar uma transmissão de energia espiritual criptografada para verificar o chefe. Ela possui os ouvidos de um espírito do vento. É uma habilidade que permite que você ouça sons que nem mesmo muitos mestres de alto nível conseguem ouvir. E a informação que ela transmitiu provavelmente foi ouvida por acidente. Então, por que ela está tentando esconder isso? Ele agradeceu a ela pelo aviso. A próxima partida começaria em meia hora. Então, ele iria se preparar. Eles se despediram. Jilin já estava na arena. A própria pessoa que deveria matá-lo. A garota lhe disse para ter cuidado. Por alguma razão, ele estava olhando para baixo. Ele está tentando esconder sua intenção de matar. Jilin levantou os olhos e disse que tinha ouvido falar de um novato que venceu sua primeira partida rapidamente. Que incrível. Ele usava drogas ilegais. Essa droga ilegal é capaz de permitir que o usuário absorva a quantidade máxima de energia espiritual do espaço ao redor. Essa pessoa poderá utilizar até mesmo as forças espirituais contidas no sangue e no suor de seu oponente. A densidade da energia espiritual na arena é baixa. Portanto, mesmo que você use a droga em todo o seu potencial, não conseguirá muito. Então, o que ele está fazendo? É hora de girar a roda novamente. Mas, o que eles querem colocar? Ele não fará nenhuma condição especial desta vez. Se ele ganhar, ele simplesmente aceitará o que for oferecido. Ele está interessado em ver o que o medicamento desse cara pode fazer. Jilin está apostando para derrotar seu oponente. Não se pode apostar em um assassinato. Qual é o objetivo de apostar nisso? Quando ele matar Yi Feng, ficará com tudo o que o protagonista tem. Sua velocidade é extremamente rápida, mas ele ainda consegue acompanhá-lo. Mas ainda é melhor ser proativo. Ele golpeou o oponente com o braço. Jilin cuspiu sangue. É o sangue que ficou no braço do protagonista. Ele cuspiu muito sangue. Embora Yi Feng não seja obcecado por frequência, é desagradável. Então ele vai limpá-la enquanto tem a chance. Bem, por algum motivo, ele não queria lavar. E de repente, aquele sangue perfurou seu braço. O sangue de Jilin poderia se transformar em uma ferramenta afiada que perfuraria o oponente. Mas também poderia fluir em suas veias, percorrer seu corpo e, por fim, perfurar seu coração. É um tipo de arte sombria, mas ele ainda consegue lidar com ela. Ele usou a limpeza de energia espiritual. Tudo o que ele precisa fazer é cobrir suas veias com poder espiritual. E, em seguida, extrair o sangue de Jilin junto com o sangue infectado. E o problema desaparecerá. Isso é estranho. Eu me pergunto se ele tomou a droga só pelo fato de tomá-la. Mas isso fazia parte de seu grande plano. A família Yi, do portão da lua trancado, tem a capacidade sobrenatural de reverter a vida e a morte. Nem mesmo as pessoas do continente sabem disso. Quando ele absorve sangue e energia espiritual suficientes de um oponente, ele pode deixar uma marca nele. E qualquer pessoa marcada, desde que permaneça em uma determinada área, será amaldiçoada pela maldição do sangue e perecerá. Ele havia tomado a droga especificamente para absorver a energia espiritual de Yifeng. Para prejudicá-lo, apenas o sangue não seria suficiente, então ele não tinha outra escolha. Ele fez um bom trabalho. É uma formação mortal de maldição de sangue que mata com certeza se você não sair da área de efeito. Não adianta tentar se esconder em algum lugar. Ela lançou seu feitiço sobre toda a Tarena. Se o protagonista sair de sua área de efeito, ele simplesmente perderá a partida. Portanto, ele não tem escolha a não ser morrer dentro da formação ou admitir a derrota e sair dela. A garota disse que o Sr. Hong havia encontrado o perseguidor. Então ele poderia simplesmente admitir a derrota. Se ele perder essa rodada, perderá uma pista sobre o caminho para o continente Lingyu. Além disso, ele não pode deixar seus inimigos vencerem. Não tem problema. Ele sabe o que tem que fazer. Yifeng usou sua formação. Como ele ousa tentar usar a formação de direção do céu contra sua formação de maldição de sangue? Isso não faz sentido. A maldição de sangue é baseada na marcação das características do sangue e da energia espiritual de uma pessoa. Que ele seja rejeitado e destrua toda a terra. Se a terra o destruir, ele voltará aos céus contra ela. O feixe foi direcionado para Yifeng. Zhang Yifeng percebeu que algo estava se aproximando. De alguma forma, ele foi capaz de lidar com esse ataque. Como isso poderia ser possível? Yifeng nunca tinha visto alguém que pudesse resistir à conversão de vida e morte. O cara decidiu tomar mais drogas para aumentar a maldição do sangue. Yifeng percebeu que havia decidido reforçar suas informações. Se o protagonista continuasse a lutar com ele dessa forma, ele teria que gastar muita energia espiritual. O que não era muito eficaz. Então, por que não cria uma distração?